Bom galera, vocês viram no episódio número 4 que o Patrício deu uma grande aula aí a gente fazendo trabalho de stick como o dia estava, era um dia potencialmente ruim seria o trabalho ideal, ali seria o trabalho de dois ele trabalhando com o stick, como ele explicou e eu trabalhando a meia água, certo? ou vice-versa então no episódio número 5 eu mostro agora as técnicas para você trabalhar com a isca de meia água geralmente, logicamente que vocês vão ver que infelizmente não vai entrar o peixe mas vai aparecer porque está faltando stick para levantar então acompanha aí o nosso quinto episódio da pescaria em Bertioga com o Patrício Gleberson no quadro Meu Guia Bom galera, vocês já viram o Patrício pescar com stick agora a gente vai colocar uma isca de meia água estou usando uma isca aqui, a flashmino bem levinha, bem clarinha para estigar mais o peixe então vamos lá esticar a linha, que eu não estiquei a linha a linha vem seca, então ela começa a grudar vou dar uma olhadinha já vou dar mais para esticar mais um pouco essa daqui já é mais embaçada é uma isca que eu vou afundar um pouquinho mais porque eu já vi a ação do Patrício e ela rapaz, eu acho que eu vi um peixe e não era pequena e o que acontece eu vou jogar lá de novo para mim era peixe ali ela afunda um pouco mais então dá mais chance do peixe pegar já que ele levantou é aí mesmo é aí mesmo que ele levantou eu vi um peixe aqui e não era pequeno então vai ser meio que difícil de vocês enxergarem porque eu quero que a isca desça um pouco mais para dar chance para o peixe atacar vamos lá de novo eu vou subir um pouquinho o barco lá isso para você jogar essa meia água naquela galhada que estava saindo o peixe lá que com a meia água eu tenho certeza que você vai pegar peixe ali é né é porque nós já fizemos ali eu acho que eu sinceramente eu vi mas deixa ele lá mas a gente volta está tudo bem pertinho exatamente vamos subir um pouco naquela galhada que o Patrício estava arremessando e aí parece que tem uns peixinhos escondidos ali é que como a gente está filmando tanto eu e o Patrício a gente está revezando para filmar porque o certo seria o que? ele estava com o stick e eu com a meia água e eu internava seria muito produtivo exatamente então agora fica meio que um trabalho meio que branco mas dá mas dá tentando essa galhada aqui eu vou passar por ela isso que aí fica trabalhando já junto você consegue patinar isca fazer um trabalho mais a sua isca fundando você vai pegar e eu controlando a câmera o motor elétrico eita e com o cotovelo em cima da cabeça do Carlinhos é o Carlinhos me desculpa Carlinhos o Carlinhos está com o cotovelo com a cabeça para quem não conhece esse aqui é o Carlinhos mostra o Carlinhos para ele olha o Carlinhos 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 está aí fazendo a função de cinegrafista aí garoto Patrício deu uns arremessos aí por baixo um flipcache como eu estou com uma isca um pouco mais leve já fica mais difícil mas como ele já está mais afastado tem como eu fazer um arremesso por cima da galhada onde eu quero que ela chegue fosse uma isca um pouco mais pesada até você arremessa um pouco mais longe mas é uma isca levíssima né então então acaba aqui atrapalhando um pouco com arremesso mas ele vai olha só está pedindo né está falando estou aqui estou aqui olha ela veio aqui o robalo veio aqui cara tem peixe está cheio as vezes é só uma questão de regulagem também aí aí ó quase essa isca é fatal cara deixa eu puxar um pouquinho mais para cima para você conseguir fazer a passada todinha dá ladinho olha lá vamos ver deixa bem fechadinha aí vai ó ali é o bala é grande vou mudar a isca aqui gente vamos pegar uma outra a linha está muito grossa não está arremessando o vento não está me ajudando não está indo onde tem que ir então vamos pegar uma isca um pouco mais pesada já arremesso mais para fora ó ainda é mesmo assim ainda está para dar uma esticada nessa linha aí para poder fazer o arremesso agora melhorou deixa eu ajeitar o barco para você peraí a gente está muito em cima do ponto já senão vai ficar perder o ponto aí que vocês 1 2 2 20 2 3 2 4 r 4 Paz, tu viu isso? Vi, tem um monte de peixe embaixo Puta merda, bateu no arando Agora ele bateu Vai dar de novo Ele bateu, agora ele sentiu o ferro Só não ficou Jogar paralelo Fazer o mesmo trabalho Afundar bem a isca Estou pegando embaixo Veio até o barco, né Patrício? Veio seguindo até o barco Passei raspando Nas estruturas Vou posicionar o barco Do lado da estrutura E aí você vai jogar Fazendo a passada na estrutura todinha Vamos ver se dá resultado Porque é difícil controlar a câmera E o motor elétrico ao mesmo tempo Isso E era peva bom, hein? Pela cabeça do bicho É uma pancada bonita Vamos lá Vamos lá Tô com queia Não. 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 Vão ficar. Essa é a sua isca. Virou o contrário. Virou o contrário. Virou o contrário. Virou o contrário. Vamos continuar. Não bateu, vamos continuar. Agora melhorou a carretilha. É, mas soltando... Vou ser ali, ó. Vamos lá. 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 Acertar o... Vamos lá. 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 Aê garoto! Bora peixe! Então galera, vamos fazer mais uma passadinha. Fazer mais uma passadinha para a gente ver se a gente consegue. Agora já desestressou o ponto. Fazer mais uma passadinha. A gente fez uma passadinha com um stick. Deu mais resultado do que a meia água até. O ideal era os dois batendo. Porque aí você tem o stick que vai chamando a atenção. Vai espalhando água. Vai fazendo aquela cacetada, fazendo aqueles negócios tudo. Estardalhado na água. E a meia água vem só limpando e pegando peixe. Mas vamos ver se a gente pega depois mais uma outra pessoa. Aí essa pessoa vem só filmar. Porque controlar a câmera mais o motor elétrico é complicadíssimo. Vamos lá. Primeiro que eu já não sou cinegrafista. Não manjo nada. Mas dá para a gente brincar. Vamos começar aqui pelo cantinho. Vamos ver como é que saiu a minha imagem. Vamos ver como é que saiu a minha imagem. O peixe está passada. Eu joguei bastante na frente da galhada ali. E eu quero ver se eu consigo jogar agora atrás dela lá. Vamos ver se a gente consegue tirar um peixe lá de trás. Vamos ver. Nada é impossível. Vamos ver. Vamos jogar bem lá no bico do negócio. Não saiu. Agora nós vamos jogar paralelo aqui. Vamos ver se tem algum resultado. Você viu que o arremesso é importante. Você viu onde a gente colocou e encaixou o arremesso. Agora vamos jogar na boquinha dele lá de novo. Está morta. A gente recolhe e desenrosca a garateia. Esse é um dos motivos por que eu uso líder. Além de ter craca aqui, é fácil desenroscar um líder. De novo. Vamos bater no cantinho agora também. Vamos lá na boquinha de novo. Vamos lá na boquinha de novo. Vamos lá. Aqui como eu conheço bem o local, eu sei que você tem a galhada aqui. E mais ou menos um meio metro para frente você tem uma estrutura embaixo. Então eu vou passar um pouquinho agora e passar com a isca bem beirando ela lá na frente. Vamos ver se dá resultado também. Olha lá. Bateu, está vendo? Olha aí. Botou na boca. Olha! Olha só! Está vindo, está vindo, está vindo! não joguei na boca joguei paralelo, mas eu sei que tinha uma estrutura embaixo, tem uma estrutura embaixo como se fosse um parcel de pedra quando eu joguei depois do parcel passei bem na manha por cima vamos fazer a mesma coisa, vamos ver se a gente consegue levantar de novo passei mais rápido agora para fazer um teste não surtiu o resultado então vamos passar cadenciado de novo vamos bater o peixe lá dentro do bang mas lá a gente não consegue arremessar senão já ia a risca voar lá vamos de novo agora vamos na boquinha de novo tentar bater aqui no buraco ver se sai alguma coisa não, teve a ação vou puxar um pouco o barco tentar jogar lá dentro agora vamos ver se tem resultado lá dentro não agora eu vou puxar o barco deixar bem na frente da boca aí e vou tentar jogar lá dentro vamos ver se agora a gente acerta o arremesso lá dentro bem lá dentro mesmo porque pelo que eu vi aqui os peixes estão tudo lá embaixo daquela se fosse aquela coberturazinha ali né estão lá embaixo para não tomar chuva vamos ver se consegue acertar um arremessinho bom aqui é o que eu falo arremesso bom é 80% da chance de pegar o peixe vamos ver se a gente acerta vamos de novo não saiu legal vamos mais um agora vamos no cantinho porque às vezes não bate na cabeceira mas bate no cantinho então vamos lá no cantinho bateu bateu só aqueles dois peixinhos agora vamos na outra galhadinha lá vamos ver se a gente tem mais sorte na outra galhada e a gente vai praticamente parar por aqui porque já está escurecendo vamos ver se a gente pega um outro dia aí para a gente bater galhada o dia inteiro porque a gente bateu bastante gig red mas bateu pouca galhada porque a maré demorou muito para subir e se bater galhada sem a galhada coberta também não adianta mas vamos ver se a gente consegue achar eles aqui agora pelo menos brincar com eles ó ó ó ó ó aê bateu tá brincando aqui ó pevinha bonitinho faz a alegria do pescador eu vou puxar o barco para ir para o meio para não atrapalhar e não desestressar a galhada eu vou usar o alicate como eu sempre falo para a minha segurança para a minha segurança eu uso o alicate mas não para ficar fazendo o peixe de pingor e palho mas sim para trabalhar o peixe o suficiente só para tirar a isca da boca do peixe e para que eu não me fira né então fica mais fácil trabalhar assim então eu tiro aqui a isca tirou a isca acabou já usei o alicate eu passo a usar a mão apresento o peixe tiro a foto faço o que eu quiser fazer e aí eu solto o peixinho ah moleque é isso aí é brincar um pouquinho né faz parte isso aí nós estamos numa época que não tem mais tanto flecha na galhada se a gente estivesse em época de flecha você ia ver uns estouro muito maior uma explosão muito maior mas nós temos os estouros dos pevas né dá para brincar é um é um negócio que dá para a gente brincar bastante agora começa a entrar bastante peva para o canal a brincadeira fica bem legal de novo vamos ver se a gente tira mais um né vamos ver se dá um pouquinho de sorte jogar do lado de cá agora tudo no cantinho lá mesmo vamos jogar lá no cantinho de novo até porque a iluminação ali da água fica refletindo fica ruim de vocês enxergarem a ispa vamos ver se a gente tirar no cantinho vamos lá de novo mais uma vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá agora vamos fazer uma passada bem em cima da galhada jogamos de um lado e jogamos do outro agora vamos fazer uma passada bem em cima da galhada vamos ver se a gente tira alguma coisa de cima da galhada jogamos de uma jogamos de uma agora bem na boquinha da galhadinha passou subiu né passou passou ali embaixo tira o barco mais pra lá continua matou a isca bateu deu uma cacetadinha você vê como são como são as coisas passando passando bateu 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 depois não bateu mais mas é o peixe é assim mesmo as vezes dá aquela batida mais forte as vezes dá aquela batida mais fraca o importante é é você ir tentando mudando o trabalho fazendo um trabalho diferente até o peixe bater bem cadenciado bem devagar que é o que ele está preferindo hoje você chacoalha a isca para um lado chacoalha a isca para o outro desce ela zara em cima zara embaixo explode caceteia a isca faz espalhar água faz fazer barulho aí quando você vê que ela saiu demais da galhada e não teve a ação porque quando você consegue ver o peixe embaixo você continua batendo porque o peixe está embaixo está seguindo você vê que o peixe não seguiu não aconteceu nada você tira a ação e passa a bater diferente subiu o peixe passou de novo quer ver que já estão mais mais recuados vai jogar de novo porque subiu chegou a subir bem aqui bem em cima desse tronco tem um tronco ali jogado é eu acelerei até ele para trabalhar nele agora vamos jogar mais pertinho dele agora não subiu bom galera vou aproveitar que tem um pouquinho de luz ainda vou puxar o barco lá para frente vou ver se a gente bate uma galhadinha lá na frente só para vocês verem uma explosão uma galhadinha que geralmente tem uns peixes grandes e aí o é Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma